Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, eu amo a Lineker, já resenhei as temporadas disponíveis na Amazon Prime da série brasileira Manhãs de Setembro, será que não vai ter mais? Eu achei tão bonitinha essa série Resenhei o álbum solo de estreia dela de 2021 e agora em 2024 ela muito corajosamente lançou o álbum Caju Olha gente, uma hora e nove minutos de música, são quatorze faixas, eu digo corajosamente porque ela é uma artista indie e tal E também porque assim, numa época de TikTok, numa época em que a gente ouve faixas, eu falo a gente porque eu também faço isso às vezes Muito frequentemente, eu escuto os álbuns, logo depois eu seleciono alguma outra faixa e a gente volta pra ela Nós estamos na época das playlists, na época em que a gente quase não escuta álbuns cheios, né? E ela lança um albaço de uma hora e nove minutos e esse albaço, sim, porque ele é comprido Mas também porque ele é um grandissíssimo de um álbum bom pra caramba, né? E você pega, por exemplo, você tem três faixas, eu não vou poder tocar aqui, isso aí fica direito autoral, essa coisa Mas você pega três faixas seguidas, que se não me engano, veludo marrom, ao teu lado e me ajude a só vários domingos Três faixas seguidas que tem mais de sete minutos Então é assim, são canções que tomam o seu tempo, elas dizem, executam o que precisam fazer Com o tempo que lhes é devido, né? Então é uma produção que pensou, né? É uma artista, coisa de artista que tá forte, coisa de artista que tá maduro Eu vou fazer do meu jeito, eu preciso de canções que durem sete minutos, então essas canções existirão E aí o álbum é muito, muito bom Eu gostei muito da produção dele, porque é uma produção que é bastante delicada na maior parte do tempo Só que quando precisa, você tem, assim, crescendo os orquestrais de verdade mesmo, tá? Tem faixas aqui que, por exemplo, começam numa toada, assim, numa vibe bem intimista De repente, é como se uma flor, é como se ela estivesse totalmente empoderada mesmo Essa mulher, toda aquela orquestra enorme E aí entra um coro gospel, isso tudo às vezes na mesma faixa A outra faixa, você tem pianos que parecem uma orquestra e de repente tudo Peço aí, orquestra, perdão, pianos parecem coisa de filme, delicado, não sei o que Aí depois também esse negócio vai pro crescendo Enfim, gente, é um álbum super, muito bem pensado e muito cheio de detalhes E pra quem tem paciência de escutar boa música pop, boa música ponto, tá? Mais ou menos dá pra dividir, talvez, em duas, não sei se duas metades Mas, por exemplo, até mais ou menos Esse me ajude a salvar os domingos Sei lá, as cinco primeiras faixas São mais, não sei, intimistas Embora tenha esses crescendos aí e tal Baladas, não sei o que Depois você tem um álbum A partir daí você tem um álbum Que é super diversificado ritmicamente Não estou dizendo com isso que as cinco primeiras faixas não Ou sejam, eu tô dizendo que depois desse domingo aí Parece que aí o negócio é pagode É a rocha com sabor de merengue É disco music Com participação de Lulu Santos e Pablo Vittar Na mesma faixa Eles estão, inclusive o Lulu Santos toca guitarra É, né? House music Uma canção lá pro final do álbum que é em inglês É house music, mas você precisa prestar atenção nos arranjos Tem umas coisas meio jazz É moderno aquilo lá E não é só cópia de house Então, assim, ele é um álbum Que a Lineker Trabalha com vários ritmos Convidados, como eu já falei aí Do Lulu e tal Mas tem a Ana Vitória, que eu amo Já resenhei o álbum da Ana Vitória Que, aliás, uma das canções que eu mais cantarolo De artista contemporânea É uma lá do álbum da Ana Vitória, né? Eu sei quem é você Eu sei quem é... Enfim Isso nós estamos falando do álbum da Lineker É que eu gosto da Ana Vitória também Então, a Lineker Tá cantando muito bem E aí, de vez em quando Adoro, porque Ela canta suave Como uma mulher, né? Só que de vez em quando Ela voa lá pra baixo Assim Vai aqui A voz vai lá pro registro mais grave dela Fica muito legal É um álbum muito bem pensado É um álbum muito bem Bem amadurecido, né? Tanto é que ao final Você tem uma faixa Que é uma Spoker Word Ela fala É como se ela tivesse... É uma carta Que ela escreve pra ela mesma Esse caju do título É um alter ego Não sei se o apelido da Lineker Durante toda a vida é caju Ou se caju é uma... É uma personagem, né? Esse alter ego do álbum Essas coisas Não fui atrás Mas, assim É uma carta pra caju E pra mostrar que essa caju aí Quer ser popstar Que essa caju tá segura Mas que também é insegura Né? Tem momentos em que Ela tá pedindo amor Tal É coisa de quem tá Crescendo como artista Imagina só A única coisa que eu sei É que agora em 2024 A Lineker tem 29 anos Imagina só Mais pra frente, né? Quantos álbuns ótimos Tem Baiana System aí No caso do Baiana System Você... Cocando com ela Você vai ter aquele clima Mais de axé A foché Whatever Como se chama Esse tipo de batuque Então você tem, assim Rock Você tem um monte de tipo De estilos Que é bem mesmo Pra essa geração Pra nós Eu não sou Geração da Lineker, né? Mas assim Gosta de diversidade E é legal porque Essa diversidade é rítmica Essa diversidade é de gênero Essa diversidade é de falas É tudo É um albaço, gente Muito, muito legal Esse caju E assim Você tem combinações Não só essa parte mais íntima Com esses crescentos de orquestra Mas você tem coisas muito orgânicas Músicos tocando de verdade Só que, por exemplo A primeira faixa Que é caju Que fala lá Se você vai correr atrás de mim No aeroporto Não sei o que Eu amei as letras Começa com alguém Um anúncio de Que eles não se tem em aeroporto Ou avião E tal Diz que aqui Em japonês Aquilo lá foi feito Com inteligência artificial Ou seja É usar os recursos Da tecnologia Quando necessários Em um álbum Que foi gravado bastante De forma analógica Né? Tem uma entrevista dela Que ela fala Que gravou Que eles gravaram Rolos de fita Ela fala assim Ah, se você prestar atenção Dá até pra ouvir Um pouquinho do cheado das fitas Só que aí Quando precisou fazer O vocal em japonês Lá Ok Tem uma IA Pelo menos eu li Em algum lugar Que aquilo é IA Né? Então eu tô repassando O que eu li Tá? Então é assim É Eu achei um albaço Pop É De música brasileira De 2024 Achei melhor Do que o primeiro álbum Mesmo Mais marcante Assim Tá? E olha que Eu já gostara Do primeiro álbum Não só gostara Eu gosto Mas esse aqui Tá um álbum Mais encorpado E é legal, né? Porque ele é encorpado Sem ser barulhento Sem ser Aquela produção Pesadona Muito pelo contrário Né? Uma produção que respira E que sabe Na maturidade Né? Ou uma coisa Que está ficando madura Quando deve ser incisivo Quando deve ser calmo Né? Quando deve ser divertido Quando deve ser assertivo Quando mostrar fragilidade Enfim Lineker Continua amando Mesmo Tchau 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 Tchau